Aê, gente! Nosso finzinho de tarde aqui. Chegamos! Né, Rogério? Olá, pessoal! Uma ótima tarde de sábado pra você e pra sua família. Que Deus possa abençoar toda a sua casa. E nós estamos aqui nesse lugar lindo chamado Itatiária. Então, fica conosco. Bate o dedo no like aí e nos ajuda nesse trabalho. Aê, pessoal! Hoje a gente vai lá na Nascente. Tô indo com o Rogério lá pra gente dar uma olhadinha pra ver como é que tá a água. Parece que são de dois quilômetros, então a gente tá começando a subir agora. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Vou dar uma desligada. Aqui eu tô com pouca bateria. Faltou luz aqui essa noite. Vou dar uma desligada e depois eu mostro pra vocês. O Rogério brincando com as fertilizantes. Aqui é cheio de fertilizante. Ver se a gente consegue ver a cobra lá com as cavel pra mostrar pra vocês, tá bom? E bora que bora aí. Vamos seguindo. Aê, galera! Essas subidas aqui, né? Que a gente vai passando aqui procurando a água nascente. Então, provavelmente, aí embaixo nesse buraco aí deve ter uma nascente porque a terra aí desceu e se criou essa mata aí dentro, olha. No caminho que a gente tá. A gente vai ter que passar por ali agora. A gente já achou uma parte da borracha que tá ali, desengatou. E a gente vai... Hoje tá bem quente aqui. Bastante sol. E a gente vai... O Rogério ficou agarrado no arame. E eu vou passar aqui agora pra poder... Eee! Pulei a cerca direitinho. Homem também, hein? Aqui, essa borracha aqui, né, não? É, essa borracha é. Não é dele, não? Aí, Rogério, vai, ó, puxando com a enxadinha pra subir. Aí, de lá, ele me dá o cabo e eu subo. Vai me dar essa parte? Ui. Ai, gente. Acho que a gente tá bem ali, tá? Aonde? Ali. Tá aqui que ele tá, já tá. E ela é aqui. Aonde, Agascavel? Aonde? Essas pedras? É aqui. Ela é ruim de ver. Tá vendo? O cano dele passa por ali, ó. Dá uma volta da nave. Ela pode tá com o fim. Ó, correu. Ó. Ela correu, tá? Escutou o barulho? Uhum. Olha as águas. É. As águas, pessoal, passam ali, ó. Eu vou ter que ir. Mas aqui tem uma cascavel que mora aqui. Só que eu vou ter que ir. Deixa eu botar aqui. Eu já escutei o barulho dela. Ó. Na barriga de água. Ai, dá até medo de passar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não tá embaixo essas pedras aqui, não? Não, se tiver aqui, a gente desce. Ela só vai atacar. Pra se defender. Ai, meu Deus. Tô olhando tudo, né? Porque eu tô com medo. Meu Deus. Só tivendo um buraco desse. Ai, já passamos. Graças a Deus. O ninho dela. Que é aqui, ó. Nessas pedras aqui, ó. Que ela fica, ó. Esse pedacinho aqui que a gente tem que passar. Agora a gente vai subindo mais. E eu vou desligar, porque senão eu vou ficar sem bateria. E vou mostrar pra vocês mais lá da frente. Aí, galera. Já passamos isso tudo. Viemos de lá. Passamos aqui. Já pulamos essa pedra. Agora a Rogério já tá indo ali. E aí? A vista daqui é essa maravilha, ó. A mina é lá pra cima, gente. Mas a gente vai chegar lá. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Vou indo, subindo com ele. Vou parar de gravar. Porque senão eu fico sem fôlego e me perco. Aí, galera. O Rogério tá indo ali tirando os galhos, né? Porque nesses galhos, gente, além de tudo, passa muito boi aqui, ó. É cheio de carrapato, tá vendo? E as borrachas vão descendo aqui, ó. Nessas pedras. Até lá embaixo. A gente já subiu bastante. O Rogério continua subindo ali, fazendo barulhinho. Eu vou logo atrás. Vou só largar isso aqui, que é pra poder eu pular aqui. Pulei, passei, galera. Passei mais uma pedra. E agora, tô indo aqui nesse mato aqui. Tive que trazer uma bolsa pra botar celular. Aqui é mato mesmo, ó. Mato brabo, galera. Muita coisa. Cheio de, ó. Estêrico. Muito cheio de estêrico. Tem que cuidar onde pisa. Por duas coisas, né? Não batizar as botas, porque a gente vem de bota, tá? Ó. Não batizar as botas. Cuidar pra não levar carrapato pra casa. Tá vendo, né? Que passa água lá, ó. Lá de cima. Ih, é. Cheio de borracha, gente. Aqui, ó. Tem borracha aqui. Tem borracha ali, ó. Passando. E ali embaixo também tem mais borracha, ó. É borracha pra dar e vender aqui. Muita borracha. Aqui, ó. Essa aqui tá descendo água, ó. Tá vazando. Aqui, ó. O cara ainda fez uma... Uma travinha aqui com o galho pra prender a borracha dele. Mas o que acontece? Às vezes a gente fica sem água. Porque a nossa passa ali, ó. A nossa água é ali. Porque o boi pisa... Pisa nas... Pisa nas borrachas. Olha lá que bonitinho aquele caminho ali que o Rogério tá passando agora, ó. Muito legal. Muito. Aí, galera. A mina que a gente tá querendo ver se a gente monta pra gente é essa aqui, ó. Tem bastante água. Tem bastante água. Esse pocinho aqui tá... Não tem ninguém com filtro aqui. Tá bem bacana. As borrachas só passam por aqui. Ninguém tá pegando água. Aí ele segue aqui, ó. Aqui embaixo dessa pedra aí é outra mina, ó. Tá vendo? Outra mina. Aí aqui, ó. Embaixo dessa pedra ali, ó. Tá vendo? Só passam as borrachas. Aqui não tem ninguém usando o... Fazendo filtro ali pra usar. Então a gente segue aí passando, ó. Subindo. O Rogério tá indo ali. Ele vai marcando o caminho que a gente passou, né? Pra gente poder não se perder. E... A gente vai subindo. Vai subindo. O menino passei por um pé de pitai ali. É a coisa mais linda. Enorme. Jogado aqui na mata porque ninguém nem sabe pra que que serve. E aqui a gente vai subindo. Aqui, ó. Mais um córregozinho. Que é o córrego que vem das nascentes. E, gente... E vamos lá pra cima. Aqui é mina? Eu acho que não é mina, não. É descida de lá. Tá vendo, gente? Como é que aqui é rico de ter água. Tem mina em tudo quanto é canto. Agora eu vou passar por esse pedacinho aqui. O Rogério foi embora. Me deixou pra trás. E tem um troço ali embaixo. Ai, meu Deus. Será que é um bicho? Comprido e fino? Ai. Deixa eu sair daqui correndo. Ui. Meu Deus. O Rogério sumiu, gente. Olha onde que ele tá indo. Me deixou pra trás. Mole. Olha como é que é aqui. A gente veio lá de baixo. Aqui não tem pé de fruta, não. Muito difícil. Aquele pé de pitaya tá ali perdido. Porque algum pássaro deve ter comido a fruta. Ele deve ter trazido a semente. Jogou ali há muitos anos. Porque ele tá bem grande. Aí, galera. Chegamos aqui nessa matinha de novo. Achamos a nossa borracha ali. Tá sem água. Aí, paramos aqui nessa matinha. A gente tá olhando. Porque os bois pisam muito nas borrachas aqui, ó. Eles passam muito por aqui. Porque vem beber água. Aqui, ó. Aqui tem uma outra mina. Aí, eles saem pisando tudo. E aqui já é outra mina que o Rogério tá falando. Só que ela... Só que ela... Só que ela... Só que ela tá seca, ó. Essa é a nossa? Não. Não, não sei. Eu acho que não. A dele passa por debaixo. Vamos ver se ali, né? Depois eu vou deixar de que ele emendar. É. É porque se for, é aquela que tá ali, ó. Com o bico ali pra emendar, que tá solto ali, ó. É, gente. Não é mole, não. Esse negócio de borracha é um problema. Aí, vamos continuar subindo aí pra poder ver. Eu vou ter que desligar, tá, meu povo? Rogério, tá vindo a vaca, hein? As vacas vieram vindo, ó. Como é que elas descem, tá vendo? Aí, elas saem pisando as borrachas todinhas. Elas vão ali embaixo procurar água. Gente, é muita subida. Muita subida, muita. Não é pouca, não. Tô vindo devagarinho no meu tempo, né? Pra não passar mal. Aí, paro um pouquinho. Aí, subo, paro, subo, paro. Tem muito que subir ainda, meu Deus. Mas o cara circou, ela quer dentro, tá vendo? Não circou pra ninguém estragar. Essa aí é boa pra começar a limpar. É uma das melhores. Olha aí. Mamina, galera. Olha o barulhinho d'água brotando da terra. Olha o barulho. E ele represa ali, né? A água, né? Ué, mas como é que ele cercou isso? Que o terreno tá fazendo um desnível. Ah, tá. Olha aí, galera. A bateria desse aparelho tá morrendo já. Eu vou continuar a filmagem de um outro aparelho. Então, pode ser que dê uma diferençazinha, tá? De imagem. Aí, vocês já sabem. Aí, galera. Esse é o pocinho que a gente pega a água. Olha como é que é o filtro. Mostra aí, Rogério, o filtro. Como que é feito aqui pra captação de água. Só que, tipo, né? Entrou folha aí, tem que ser limpo. Esses matos todos em volta, capinar, limpar, pra não cair galho, não cair nada. Ou, de repente, preparar e fazer uma tela aqui, ó. O lixo parar aqui e só a água ir pra ali. Pra poder a gente conseguir captar. Porque a água tem. Mas não tá descendo não, hein, Rogério? É água não, hein? O tubo tá entupido, hein? Tem folha ali. Tem folha ali dentro. É isso que eu tô te falando. Tem uma folha ali dentro. Ah lá, não desce. Não desce. A água não desce. Porque tem lixo dentro da garrafa. A gente vai tentar resolver esse problema aqui agora pra gente poder ficar com água. O sistema que tava ali era o outro. Cadê a outra garrafinha? Era essa garrafinha aqui, ó. Bem ruinzinha de captação. Eu tô fazendo sombra na garrafa. Bem ruim de captação aqui, ó. Muito ruim de captação. Aí nós conseguimos achar essa aqui, ó. Aí a gente vai colocar essa que tá bem melhor. Ela vai captar melhor a água. Achamos ali em cima. Jogado ali. Aí agora a gente vai fazer isso aí, ó. Pra ver se flui melhor, né? Se a água desce melhor aí pra gente. Galera. Nem filmei a descida pra vocês, que a gente tá voltando agora. Nós ficamos mais ou menos cinco horas lá em cima. Ó, como é que eu tô. Não conseguimos resolver, porque na realidade é a seca mesmo. A mina tá sem água, né, Rogério? Muito pouquinho água. A gente tá morto. Tô morto, descansado, com sede, com tudo. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, se inscreva que eu nunca não tô nem falando direito. De tão ruim que eu tô. Um beijo, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Ai, pai. De lá que nós viemos, ó. Lá de cima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.